Olá, bom dia, bem-vindos ao canal do Fortalecimento, se você ainda não me conhece, meu nome é Thales Araújo, muito prazer, sou apaixonado por esporte e por turismo, meu esporte favorito é o surf e após sofrer de hérnia de disco, resolvi correr atrás dos meus sonhos, editora, não há melhor do que você, solta a vinheta! Esse vídeo vai ser um compilado da semana, com um minutinho de treino de cada dia, então de segunda a domingo, porque eu treino todos os dias, vai ter um minutinho. Essa aqui é a praça que eu treino nas segundas e nas sextas, Copacabana, Rio de Janeiro, é uma das praças mais bonitas que eu já vi, na verdade eu adoro treinar na praça, e aqui além de ter muito cachorro pra brincar, todo mundo sabe que eu adoro cachorro, é ótimo pras crianças também, olha que interessante, quanta opção de brinquedo, foi uma parceria público-privada da Prefeitura do Rio, com o canal de TV a cabo infantil Gloob, é muito, muito legal mesmo, meu sobrinho adora vir aqui brincar. Fica aí a dica pra outras cidades do Brasil, crianças merecem um lazer também, né? Então aqui na minha mochila, eu levo todos os elásticos, e a caixinha de som, então vou fazer agora o setup. A primeira meia hora eu fico aquecendo, aquecendo a mente, o corpo, aí eu trago a minha garrafa de café, tomo um cafezinho, enquanto a Karina já tá botando pra quebrar. Aí quando dá 8 horas em ponto, são 7h40 agora, aí eu começo o pré-aquecimento, depois é quebradeira. Eu sei que o correto no meio dos baristas e no meio fitness é tomar o café puro, mas eu boto 4 gotinhas de adoçante, sucralose, muda completamente o sabor. Eu já fiquei uma semana sem, tem até um vídeo no IGTV sobre isso, e não abro mão de um prazer que é o café docinho. Agora chega de blá blá blá, e vamos treinar. E você, vem comigo. Olha o estado do amigo. 12 minutos certinho. É uma metodologia de treino chamada PIC 12, nada mais é do que treino intervalado. 30 segundos muito intensos, seguidos de 30 segundos em descanso. Elaborado pelo Antônio Personal, link dele tá aqui na descrição, cara sensacional. Fazer um treino personalizado aí pra você. E, como eu tô elevando um pouco a intensidade, eu tô fazendo da seguinte maneira. Lembrando que eu não sou professor de educação física, esse é o treino pra mim. Provavelmente não vai funcionar pra você. Os 30 segundos que são on, que são intensos, eu tô fazendo de máscara. Botando a música no último volume. E cantando junto. Então, nos 30 segundos, além de não descansar e dar o meu máximo, eu canto junto com a máscara e só respiro uma vez. Que é pra simular as situações no mar, né? Porque no mar é terror e pânico, dedo lá e gritaria. E não tem... você chora e a mãe não vê. Você tem que contar com você mesmo. Então, treinamento difícil, combate fácil. Como diria meu amigo Paulo. Agora vamos treinar, que já foi o aquecimento. Olá, bom dia! Segundo dia, terça-feira. Tô aqui na bike, indo pro Leme, fazer aquele treino. São 6h30 da manhã. Tá um sol maravilhoso. Vou virar a câmera em 3, 2, 1... Ouvindo aquele house fino. E nos vemos lá. Ah, e essa é a rotina diária. A gente chega aqui, antes de treinar, gravamos a música do dia. Que minha super carinha está escolhendo um filtro legal. A música do dia hoje vai ser... Ah, se você tá no Instagram, você já viu. Foi Anitta, na batida. Me segue lá no Instagram. Muito legal. Conteúdo todos os dias. Então, como eu já expliquei ontem. Meia horinha tomando café, respondendo mensagem. Dando aquela animada. Vou mostrar aqui de longe. Nem sete horas da manhã. E olha o crowd que já tá aqui no Leme. Tem por baixo umas 40 pessoas. O mar tá bom. Tá meio leste, meio terral, meio ladal. Aqui é... Provavelmente o pico mais constante da zona sul. Então, a galera vem toda pra aqui. O camarada quase tirou um tubo de backside ali. Depois do treino, adivinha o que eu vou fazer? Vou ser mais um nesse crowd aí. Mas, durante a semana, eu venho na hora do raul. Final de semana, eu venho na hora do galo. Olá, bom dia. Terça-feira na área. Dia maravilhoso. Sol incrível de primavera. A música do dia vai ser Anitta. Na batida. Vamos que vamos que... Não pode parar. Viu? Gravei. Agora, meu amor. Começa ali seus truques de edição. E eu vou pra minha segunda xícara de café. Vamos, time! Essa é uma das vantagens de treinar na praça. Fiz um amiguinho aqui, ó. Ah, qual é o seu nome, amiguinho? Ah, que fofura! Ti-ti-ti-ti. Ti-ti-ti. Você quer brincar, é? Hoje ele quer brincar. Acabou a moleza. Chega de mensagem. Agora, vamos treinar. Então, aqui como é uma orla, vai ficar mais bonito eu dar uma corridinha, subir ali no mirantezinho. E você, vem comigo. E é aqui o surfista de cima. Acabou o treino de terça, estou mais pilhado que o coelhinho da Duracell. Então, hoje, após analisar muito o mar, acho que ao invés de surfar, eu vou fazer um body surf. Tentar botar o cardio em dia. E é bom que dá uma soltada na musculatura também. E hoje tenho consulta com uma nutricionista. Vamos dar uma olhadinha no percentual de gordura, traçar novas estratégias. E vou documentar lá também. Então, esse vlog vai ficar bem completo. E agora, vamos lá. Quarta-feira na área. Hoje o treino é aqui, ó. Lagoa Rodrigo de Freitas, vista para o Cristo Redentor. Temos uma academia quase que particular. Olá, eu e a Karina. E hoje é o meu dia favorito, na real, porque é dia de peitoral. Adoro treinar peitoral desde sempre, desde meus 17 anos. E você, qual é o seu músculo preferido de treino? Me conta aí nos comentários que eu vou adorar saber. Então, vamos lá. Aquecimento. Café já fez efeito. Estou pilhadaço. Peito em circuito. E um pouquinho de abdômen. E um pouquinho de abdômen. E um pouquinho de abdômen. Tchau, tchau. Sexta-feira, negada, é sexta-feira. Treinamos toda semana e, adivinha só, sexta-feira também. Hoje é dia de core, trouxe a bola de pilates, estou aqui com o meu café, esquentando, pegando no tranco. E vamos que vamos! Se esse vídeo for para o ar no futuro, já tenho a decisão se eu ganhei ou não. O prêmio Fala Carioca. Fico muito feliz a todo mundo que votou. Quem não votou, fico feliz também. Às vezes você teve um dia cheio, não deu tempo, mas mandou boas vibrações, é o que importa. Vamos que vamos, que dia está frio. Aqui para os padrões do Rio de Janeiro, 20 graus, vento sudoeste. Depois do treino vai rolar o quê? Surf ou bodysurf? Seguimos! Devido a problemas técnicos, perdi os vídeos de quinta, de sábado e de domingo. Mas como você é seguidor, inscrito raiz do fortalecimento, me segue lá no Instagram, sabe que eu treino todo dia e não tem porquê se desanimar por isso. Esse vídeo deu muito trabalho para gravar, foi uma semana inteira de gravação, muito tempo para editar também. A Karina caprichou, então peço encarecidamente para você deixar o like, se inscrever no canal e espero que esse vídeo tenha te motivado a seguir nessa jornada aí junto comigo. E vamos juntos que a gente vai mudar esse panorama. E vamos juntos que a gente vai mudar esse panorama.